Música Preparados? Bem-vindos ao baile que vai fazer você viajar sem sair do lugar Sem sair do lugar Sem sair do lugar O morro do Dendê, na ilha do governador O morro do Dendê, na ilha do governador O morro do Dendê, na ilha do governador Uma mega estrutura Abram bem seus ouvidos e mentes E sintam na pele O banca, banca, vim Você está curtindo o YouTube da Argentina A melhor banca, a cidade, a cidade, a cidade, a cidade Fique sabendo que agora estamos todos nós em perigo Perigo Eu ando na selva praba Eu rio na cara do perigo A melhor banca, o rei querido vai poder pro banido Eu vou botar no Natacha que tu pede pra não parar Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai caralho, mete essa piroca toda Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Me disser em gold, me disser em gold É um beat, me disser em gold Me disser em gold, me disser em gold Tô ficando de quatro, tô ficando de quatro, tô ficando de quatro Vem, 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 vem Seu cabelo tá loirinho, cento, cento por novinho Bigode fininho, cento, cento gostosinho Bigode fininho e soca tudo no grelho, então vai Bigode fininho e soca tudo no grelho Vou ficando de quatro, tô ficando de quatro Bigode fininho e soca tudo no grelho